Fala galera, voltamos aqui, nós estamos na Playland do West Plaza e nós vamos agora, né? Deixa eu brincar aqui, e agora vamos ver no que vai dar, certo? Vamos encarar agora, hein? Comenta, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu like e vamos, né? Falou! Falou! Estamos encarando, hein? E aí, Renata? A Renata é bebeira! Por que parou? Parou para cá, hein? Continua! A banda, nova geração, vai encarar essa. Vamos, Fia! De quem é essa música? A música do Gustavo. Então nós voltamos pra eu tiver o brinquedo funcionando. Eita, porra! Só vai um pouco e depois eu gravei. Aê, Renata! Acelera! 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 A�itão! Acelera! É! Acelera, acelera, acelera!